Ai ai, muito bem, bom dia, bom dia, bom dia para você que está ouvindo Desinformação Nessa segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019 Eu sou o Arthur Petri E eu o Thiago Carvalho E vamos lá para o Desinformation dessa semana Os dois estão acabados por motivos diferentes O Thiago tomou um chá de banco na rodoviária E eu tomei o outro chá Aquele outro chá em boleta, aquele chá Um chá, um chaleta, conhece o chaleta? Tomei um chá, um chaleta E o Thiago tomou um chá de banco na rodoviária Teve que pegar um hotel, chegou em casa cerca de 76 horas depois da viagem para Brasília Puta que parola, viu, velho Meu pai amado É porque o avião atrasou, cara, ele me fodeu Eu estava tudo cronometradinho Eu ia chegar cedinho em casa, cara Ia chegar que horas em BH? De Brasília para BH? Olha, eu saí de Brasília Eu ia sair de Brasília Oito e quarenta e cinco Chegar em BH nove e quarenta e cinco Do aeroporto de BH até a rodoviária de BH E dá uma hora, então dez e quarenta e cinco Eu ia pegar um ônibus que é onze e meia Para a minha cidade E tinha um que era meia noite também Então o último era meia noite Mas tinha uma hora e meia de espaço aí Para eu ficar lá esperando e tal Ia dar tudo certo E aí eu ia pegar meia noite na rodoviária E chegar em casa, sei lá Quatro e meia, cinco horas da manhã em casa Mas por que atrasou tanto? Não sei Simplesmente ficaram Abriu a... Botou lá Fica aí na fila aí Os idiotas aí No aeroporto Tudo ficou na fila E não aconteceu nada Não embarcou? Simplesmente E não avisaram por quê? Ah, estava com atraso O avião não tinha chegado ainda Aí depois o avião chegou Aí manobrou Entrou lá no lugar Começou a descer as pessoas Uma por uma Aí que foi Saia a tripulação Para, sei lá, cagar Mudar de jeito, não sei Aí que sim Começou a embarcar Foi uns quarenta minutos De atraso Aí lá dentro Teve mais atraso também Lá dentro Eu achei que eu ia ser preso Pela polícia federal Falei, ah, eu vou ser preso, cara Eu vou ser preso Fudeu Conta aí Conta o que aconteceu Ah, para quem não sabe Eu tenho uma música que Tem a palavra negro na música Ah, mas tu achou que era por causa disso? Eu achei Tá louco Porra Quando você está paranoico, cara Qualquer coisa Qualquer coisa é o motivo Não, mas conta o que aconteceu no avião Porque essa explicação é muito viajante, cara Porra, mas Conta o que aconteceu no avião Tá No avião é o seguinte Estou eu lá Embarquei Coloquei minha mochila lá Sentei, beleza E aí as pessoas estavam entrando Os caras lento pra cacete E aí, puta que pariu com o VR E tal E eu estirando Porra, lento pra cacete Velho, é foda também E aí? E aí Chegou uma aeromoça Muito Meio Com uma cara de Hitler Sabe? Toda aeromoça tem cara de um ditador, cara Mal-humorada Eu peguei uma mal-humorada também No meu voo de volta É Cara de que manda nas coisas Gosta de mandar em tudo E aí Aí ela tava com um walkman na mão Gigantesco De, sei lá 30 centímetros O negócio era muito grande Walkman O rádio aquele É Walkman Mas não é a mesma coisa? Walkman é aquele que colocava fita cassete pra ouvir Walktalk É, walktalk Isso aí Walktalk Aí ela entrou com um walktalk na mão Olha o nome do negócio Que a tecnologia era tão nova Que era um negócio que tu podia caminhar e falar ao mesmo tempo Aí dera walktalk Aí ela entrou Tiago Silva Carvalho Está aqui no voo Aí eu fiquei Puta que Só que eu tava muito longe Eu tava no meio do avião Ela tava lá na porta Aí ela veio andando e gritando isso Várias vezes Aí ela chegou De onde ela dava pra me ver Eu levantei a mão Fiz assim Você é o Tiago? Falei Sou Aí Ela pegou o walktalk E botou na boca assim E falou assim Atenção aeroporto de Confins, Belo Horizonte O Tiago está no voo E virou as costas e saiu andando Falei Então vai ter 50 viaturas Eu vou sair Vai ter uns caras de fuzil Deita agora no chão Deita, deita É, fodeu Acabou tudo Eu já te vi naquele Naquele documento Naquele programa que tem no Discovery Channel Sabe? Aham Aeroporto Aí tem Eles vão Tipo, eu já vi isso acontecer Nesse negócio do Discovery Channel Que eu assisto Do aeroporto É um programa que eles ficam lá no aeroporto Vendo os problemas que dá E teve um cara Que eles entraram no avião E perguntaram quem era o cara E o cara falou Ah, sou eu Aí ficaram pianinho Aí quando o cara chegou no destino dele Que eu não lembro onde era Foram lá e prenderam o cara mesmo Porque ele tinha uns negócios na justiça lá Não sei o que que era Só que aí é loucura Se você me conta isso Do Discovery Channel Esse episódio Antes de eu embarcar Eu tinha um surto psicótico E eu matava alguém no voo Com certeza Só que aí é loucura Ficava assim Vocês vão me prender, cara Agora vocês vão me prender com motivo Arrancava uma coisa Pontuda e matava Umas três pessoas Só que esse cara Aí quando ele chegou no destino Vem toda a polícia federal Lá pra Na porta do avião Pra não deixar ele desembarcar Aí pegaram o documento dele Para lá Conferiram O nome dele E até o CPF O CPF era muito parecido Mas o nome era igual E a cidade era a mesma De um cara que realmente Estava foragido E não era ele E aí ele quase foi preso Ele teve que ficar meio desesperado Lá explicando que não era ele Mas ele não foi preso O que que você pensou Que podia ser Contigo? Cara, eu pensei que Foi como a gente Mudou a data de passagem Eu acho que eles queriam Conferir se era isso Entendeu? Eu achei que era isso Tu já pensou que era por causa Da tua música Do teu show É Sim, porque foi a primeira Foi a primeira vez Que eu falei Entendeu? Mas não te explicaram Depois o que era? Não Eu saí Aí quando eu tava saindo do avião Eu já tinha me pousado As pessoas estavam saindo E aí eu vi a mesma mulher Lá na frente Falando Ah, obrigado Boa noite E tal Rindo assim E quando eu passei Ela fechou a cara E não falou nada Olhou pro outro lado Tipo, me evitou Sei lá Que merda Que que foi Aí eu falei Ah, vai ser agora Então Eu já tava pronto Pra largar minha mochila No chão Levantar a mão E ajoelhar Não tô armado Caralho Que coisa estranha Muito estranha Pode ser também Que seja por causa Do violão Do despacho Queria ver se O cara ia voltar Com o violão Alguma coisa assim Pra preparar Bagagem especial Sei lá Ah, entendi Ah, e quando eu cheguei Pra despachar Na ida não perguntaram isso Quando eu despachei o violão Pra ir pra Brasília Não perguntaram nada Eu só despachei Mas quando eu fui despachar De Brasília Pra voltar A mulher ficou assim É É Tiago Ela pegou a minha identidade Leu meu nome Depois eu falei assim Tiago, tem algum Tem algum objeto Não convencional Dentro desse case Eu falei Não, tem um violão Ela, mas tem alguma Alguma bagagem Excepcional Que te deram Pediram pra você Carregar pra eles Pra botar dentro disso aqui Caralho Caralho Aí ela perguntou De várias formas Ela falou assim Tem algum objeto Pontiagudo Que pode machucar Alguém Dentro desse case Aí eu falei Não, não tem Ela falou assim O que exatamente Tem dentro desse case Fala tudo Eu falei Ah, tem um violão Tem uma toalha de banho Que eu coloquei Pra acolchoar Pra não ficar Com tanto movimento E um cabo E tem um cabo Tem palheta De tocar violão Ela falou assim Esse violão Tem bateria Falei Tem Qual é a bateria Eu falei 9 volts Bateria 9 volts Aí ela perguntou De novo E tem certeza Que não tem nenhum Tipo de embalagem Que te deram Pedindo pra você Carregar Botaram aqui dentro O violão Caralho Puta que pariu E eu fiquei Não, não tem Não tem Não tem Não tem Putz Que loucura Agora eu fiquei mal Agora eu fiquei bem mal Porque Isso é um negócio Que tem que cuidar Não deixar Bagagem Meio Meio A solta no aeroporto Porque realmente Pode ser Que alguém coloque Cocaína dentro Alguma coisa assim Mas aí como é que o cara Vai pegar de volta comigo Não sei Ele chega em Belo Horizonte Sei lá E como é que ele sabe Que eu vou pra Belo Horizonte Ah, o cara Já tá lá Na fila do embarque Sei lá O cara fica de olho Sei lá Nunca se sabe Mas isso é bizarro É Imagina se tivesse Alguma coisa Se alguém realmente Tivesse colocado Eu me fodo Tu não viu a história Do cara que foi preso Em Portugal Porque fizeram A própria companhia aérea Trocou a mala dele Sem ele perceber Porque um dos funcionários Queria traficar Alguma droga Pra Portugal É um cara de Fortaleza Eu acho E aí pegaram Na câmera de segurança Do aeroporto Realmente trocaram Quando ele foi etiquetar A mala dele Pra despachar Alguém trocou E aí ele pegou A mala com cocaína E a dele ficou E aí ele foi desembarcar Em Portugal Cheio de cocaína E o cara foi preso E ficou um tempo lá E a mulher dele Ficou lá em Portugal Tentando salvar ele Contrataram um advogado Caralho E ficou provado Que foi alguém No aeroporto Que trocou A mala dele Por uma igual Pra ele não perceber Olha a loucura Cara Isso aqui o pariu Eu meti um processo No estado Pela vergonha De ser preso Danos morais Ele processou A companhia Mas tu não Te deu vontade De abrir o negócio Abre essa merda E olha aí Filha da puta Do caralho Tem o cara de traficante Por acaso Merda Não te deu Não Eu fiquei Encabulado Fiquei Com medo Sei lá Fiquei assim Não, não é Não tem nada Pode ficar tranquilo Não tem Tinha que abrir Abre aí e vê Caralho Porra Por que tu tá me perguntando O negócio tá do teu lado aqui É Me perguntando Várias vezes seguidas A mesma coisa Que loucura Eu acho que É O negócio de algum objeto Pontiagudo Que pode machucar alguém Foi duas Se alguém me deu Alguma embalagem Pra eu Pra eu botar na minha mala Alguma embalagem Suspeita Desconhecida Alguma palavra assim E por favor também Né gente Quem é que vai traficar Droga de Brasília Pra BH Eu posso pegar um ônibus E não tem revista Caralho E demora Sei lá Um pouquinho mais Pra ir É perto igual É É Em vez de demorar uma hora Demora tipo Sei lá Sete horas É E o cara não tá indo pra Pra Como é que é Marrocos Pro litoral do Marrocos Onde o pessoal precisa de droga O cara tá indo pra BH Relaxa Relaxa BH não é tão foda assim Que eu quero traficar cocaína Pra lá Eu posso chegar lá e comprar Na esquina Já tem lá Os caras já estão bem de cocaína lá Tá tudo interligado Por terra A terra do S. Neves Porra Porra Mas então foi isso aí Com certeza foi isso aí Porque as vezes os caras mandam a mala também pra despachar e não embarcam Também tem isso É Então eles podiam estar Ou será que ela olhou pra minha cara e me achou tão estranho que ela falou Ah esse cara não toca violão É só droga que tem aí dentro A mulher não conseguiu notar nenhum pingo de talento no teu físico Assim não é possível que esse cara tenha talento pra tocar instrumento Cara eu acho que eu tava Eu acho não Eu tava tão acabado que eu acho que eu tava Eu devia tá com umas olheiras Eu já tenho umas olheiras grandes normalmente Eu devia tá com umas puta bolsa Umas olheiras lá na bochecha sabe A mulher Ah esse cara é um viciado em droga Cara agora eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo no aeroporto também Porque como eu tomei um chá na noite anterior Na noite de sábado pra domingo eu tomei um chá Um chá maravilhoso Um chá que me fez não conseguir dormir Um chá brasiliense É um chá brasiliense feito em Brasília Direto de Brasília Não tem nenhum toque de outro lugar do Brasil E aí eu dormi das 13h30 às 4h50 Eu botei o despertador pra tocar às 4h50 Eu acordei às 4h50 Completamente suado Sabe quando tu fica nervoso Porque tu vai dormir nervoso Porque se tu não ouvir o despertador Tu vai perder o voo e tu vai se fuder Essa minha Tava no meu subconsciente isso Entendeu E aí eu com certeza o meu corpo tava nervoso De perder o voo Todo aquele estresse de ir até o aeroporto Eu acordei às 4h50 todo suado Eu tava com o aeroporto no 17h de boa Acordei todo suado Eu olhei pro celular Não entendi nada que tava acontecendo E eu botei o celular pra dormir de novo Só que graças a Deus Eu não sei o que aconteceu no meu cérebro Que eu levantei igual Mas eu lembro que eu botei o despertador Pra dormir de novo Tanto que ele tocou de novo Quando eu tava no Uber Que horas era o embarque? Era 5h50 Caralho O cara não era um ser humano né O cara acordou e meteu a mão no celular É aí eu acordei Fudido Arroba fooddex Sorte que eu deixei tudo pronto Antes dessa dormidinha Eu tomei banho Eu deixei tudo pronto Que era só pegar as coisas e ir embora Eu acho que eu esqueci o sabonete lá Porque eu tava com muito sono Eu esqueci a água no saguão também Eu levei uma água pra ir tomar Esperando o avião lá E eu deixei no saguão do hotel Simplesmente deixei Eu pareço tu viver no normal nesse momento Você deixou o que no saguão? Uma garrafa de água Ah tá Ah eu deixei uma garrafa de água Eu perdi uma garrafa de água também Só que tu Tu é sempre Tu esquece Querido ouvinte Olha como é que é o cérebro de Thiago Carvalho A gente tava se arrumando pra sair pro teatro Lá pra fazer o show Em Brasília Aí a gente parou na porta do hotel E aí o Thiago olhou pra mim e falou assim Tudo pronto então? Tamo esquecendo de nada? Aí eu olhei pra trás Tá o violão dele na cama Aí eu falei Acho que eu só faço teu violão Aí ele Ah é verdade Caralho Cara é muito difícil viver assim O maior déficit de atenção galera É o recordista em Burrice É o filho da dona Sandra É verdade mesmo Cara é muito duro viver Parece As histórias que você conta depois são engraçadas Mas vivenciar esses momentos De caralho O que que é agora? O ouvinte, o Thiago é assim ó Ele não sabe qual é o objetivo próximo O próximo objetivo que Sabe os pequenos objetivos da vida? Tipo assim De no máximo 10 minutos do futuro É, vou tomar um banho Vou tomar uma água Vou fazer um misto quente pra mim Pegar o violão Cadê meu óculos? Esses objetivos curtos E de curto prazo assim Ele esquece todos Então ele para no meio de onde ele estiver Bota as mãos na cintura E fica parado olhando pro chão Ele fica olhando pro chão Aí o cara chega O que que houve? E ele não sei Eu tinha que fazer alguma coisa Só que eu não sei o que que é Ah cara Será que eu devia estar tomando algum remédio? Acho que sim Acho que sim Não é normal ficar assim Normalmente Aí eu fico puto E eu tenho que ficar lembrando o cara O que que tem que fazer Aí o cara fica Celular Ah, eu perdi o celular no Uber também Ah, é verdade Eu perdi o celular no Uber no show de São Paulo ano passado E eu perdi do mesmo jeito agora E brasalha Aí tá Olha só o que aconteceu Eu cheguei no aeroporto Muito sono Todo fodido Aí eu fui passar naquele raio-x lá Pra chegar na sala de embarque E a mulher Cara, eu achei que ela tava dando em cima de mim Em primeiro lugar Porque ela ficou me olhando muito O ego do cara Acabou de comer uma mulher Não, mas é que tava A autoestima do cara tá muito grande Não, mas tá mesmo Porque em Brasília foi foda Brasília foi legal Nesse aspecto E aí Mas ela tava conversando muito comigo E eu olhando pra caralho Aí eu acho que eu também tava que nem tu Com uma cara de drogado Alguma coisa Porque ela começou a me perguntar Se eu tinha comprimido no bolso Alguma coisa assim Que pariu Ela começou a perguntar várias coisas Ah, tem tal coisa Tem tal coisa Tem tal coisa E eu falei O que? Não Aí eu falei Será que eu boto fone ali também? Mas eu acho que eu tava com cara de maconhado Porque eu tava com muito sono Todo suado Todo fodido Aí ela perguntou Ela falou meio baixinho no meu ouvido Assim Tem algum comprimido nos bolsos? E eu falei Ah não Mas aí já começou a fazer um pouco mais de sentido Tipo No mesmo gap de Sei lá Poucas horas Você quatro da manhã E eu oito da noite É? É Sei lá Quantas horas são isso? Nem Dez horas Não sei Oito horas É Eles meio que acirraram as revistas As coisas assim Será que aconteceu alguma coisa lá? Pois é Ou a gente tava com cara de drogado mesmo Por causa do sono Que tava fora de Fora de ordem O teu não tava tanto né Porque tu foi de noite embora É Mas eu tava bem fodido Aí ela perguntou se eu tinha comprimido no bolso Aí não aconteceu nada depois Mas o teu O teu negócio foi por causa do Com certeza foi por causa do violão Porque se tu não embarca Daí eles vão lá ver se tem droga Alguma coisa assim Mas foi por causa do despacho Com certeza Ah Tomara É É isso E eles passam no raio-x lá também Antes de De embarcar Então Eles viram que não tinha nada depois Aí ela falou assim O que exatamente tem Aí eu falei Ah tem um violão Uma toalha Toalha? Toalha que toalha Como é toalha? Toalha caralho Sabe toalha que tu usa depois do banho Filha da puta Me deu vontade de fazer igual o Saraiva Aí ela falou assim Toalha de banho? Não, não, não Toalha de subir um morro Não, de mesa Toalha de mesa Levei a toalha de mesa pra Brasília Eu faço meu violão de mesa Comer em cima dele Isso Na verdade não é um violão que eu tô levando É mesa Eu tenho uma mesa aí dentro E a toalha vai junto Tá? E aí? É Aí eu falei Ah não, toalha de banho sim Pra quê? Aí eu falei Ah não, pra colchoar Porque eu fico mexendo muito Pra não ficar batendo Na próxima a gente já sabe Abre o negócio e mostra Começar a jogar as coisas né Abrir e jogar o violão Agora bota de volta Cadê? Será que tem gente que leva Droga dentro do violão né Bota naquele buraco ali Com certeza Alguém já fez isso Com certeza Alguém já fez isso E agora Ah, sei lá cara Dá um É tão inútil A droga ser ilegal Eu não sei Qual é o O grande problema Porque é daí que tu faz o cara Ter que botar a droga Dentro do violão Ter que forrar a mala Com droga É, bota no cu Libera essa merda Deixa o cara levar Caralho O pessoal tá querendo fazer festa Lá no Marrocos Deixa o pessoal fazer festa Coisa insuportável É Hoje em dia eu também Não consigo ver qual é Ah, porque aí Você vai levar a droga Pro lugar que você quer Vai chegar lá Alguém vai comprar É No fim das contas É porque você vai tirar Lucro do estado Porque o cara Em vez de ficar Enchendo a cara Com coisa legal Ele vai encher a cara Com cocaína E o estado Não vai ganhar nada Com uma interação humana Tipo duas pessoas Vendendo uma coisa Uma pra outra Ah, o Paulo Cogo Tá foda, né Mas peraí Mas deve ter Tem muito De Colocar uma O aspecto moral Nessa questão, né Não, essa é a desculpa No fundo É porque Os seres humanos Estão fazendo interações Comerciais E o estado Não tá levando nada Por isso De imposto E o cara Que viciava Vai dar prejuízo Com o SUS Então é dinheiro Nas duas pontas Mas A desculpa A máscara É que Ah, drogas Fazem mal Para a família A família se destrói O estado Realmente não tá Preocupado com isso No fim Tudo faz mal Tipo assim As pessoas Que usam drogas E a gente E que faz bem Pra ela Por exemplo Que ela consegue se divertir E ela vive uma vida normal E ela gosta de usar uma droga De vez em quando Essa pessoa Ela não aparece Em nenhum lugar Então A gente só vê Porque nunca dá merda com ela A gente só vê A propaganda negativa Da droga É Porque nunca dá merda A pessoa que Todos os músicos Artistas Que eu já vi Falando abertamente E sinceramente Sobre cocaína Sobre droga Principalmente sobre cocaína Eles falam que É Ah, vou ser bem sincero Tem cara que pode usar Os caras falam assim Tem cara que pode usar Acho que o Nando O Nando Reis Já falou que ele Usava cocaína pra caralho É Exatamente ele E ele compunha Cocainado de madrugada É E ele falou que Esse é o problema do vício Que quando você Começa a botar Uma desculpa Mental Pra você poder Por exemplo Ah, se eu cheirar Ah, tipo É E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto